Dois vereadores se envolvem numa confusão, numa blitz de trânsito e vão parar na delegacia. O caso teve inclusive denúncia de racismo por parte de policial militar contra um dos vereadores e também o motorista do carro oficial da Câmara Municipal. O homem que aparece algemado no vídeo é o vereador Vinícius Cirqueira do PROS, que também é vice-presidente da Câmara Municipal. A confusão que começou em uma blitz de trânsito virou caso de polícia. Vinícius Cirqueira, o vereador Romário Policarpo do PTC e o motorista Armindo Batista foram abordados em uma blitz no Cepal do Setor Sul. Depois que os documentos do carro oficial da vice-presidência da Câmara já tinham sido verificados e os três liberados, o sargento da PM teria abordado novamente o veículo, mas dessa vez com insultos racistas. O policial que estava na ponta da blitz voltou gritando e disse que não era para liberar o carro porque tinham dois negrinhos de olho vermelho dentro do carro, que era para descer todo mundo. e revistar o carro porque tinha alguma coisa. O Vinícius, na verdade, ele desceu do carro perplexo com a situação de a gente ter sido chamado de negrinho do olho vermelho e que o carro deveria ser revistado por isso. O vereador acusa a PM de ter agido de forma truculenta. Nessa gravação, o Vinícius já algemado leva uma joelhada do PM. Minutos depois, ele tem o celular tomado. Ele mesmo toma o celular do vereador Romário Policarpo, mostrando mais uma vez que o despreparo dele. Eu fui conduzido de forma errada para o batalhão de choque, cheio de ofensas contra a minha pessoa. Por três vezes, outros militares relaxavam a minha algema, ele apertava a minha algema em forma de tortura nos meus braços, sendo que eu não, em nenhum momento, eu fui desobediente, não desacatei. Do Cepal, o vereador foi levado em uma viatura da Polícia Militar para o batalhão de choque no setor Marista, como mostra esse vídeo. Procedimento que não é padrão. Dentro do batalhão, ele entrou dentro do batalhão e lá continuaram as minhas ofensas à minha pessoa, até ameaças contra mim. E eu fiquei por cerca de 30 a 40 minutos dentro do batalhão e ele saiu pelos fundos, dirigindo novamente de forma muito irresponsável, entrando na contramão dos carros, na frente dos outros carros, batendo nas portas, xingando os motoristas que, porventura, não saíam rápido da frente do carro. A Guarda Civil Metropolitana foi chamada a pedido do vereador Romário Policarpo, que também é da corporação, e permaneceu até que o vereador fosse levado para a central de flagrantes. Tanto ele como o sargento da PM, que fez a abordagem, prestaram depoimento. Várias viaturas da Guarda Civil Metropolitana na porta e muita movimentação dentro da delegacia. Segundo o assessor de comunicação da Polícia Militar, a PM vai aguardar as investigações para definir se haverá um procedimento administrativo para investigar a conduta dos policiais. Posteriormente, se tiver essa situação, ocorrida essa situação, a Polícia Militar, como sempre faz, ela apura os seus casos. Ela apura todos os seus casos. Então, se aconteceu de fato essa situação, a Polícia Militar, como sempre, ela faz as suas apurações. O vereador Vinícius Cirqueira foi autuado por resistência e lesão corporal. O vereador Romário Policarpo e o motorista do carro já avisaram. Vão denunciar os policiais, tanto para a Corregedoria da PM, como para a Polícia Civil, por racismo, tortura e abuso de autoridade. Nós tomamos todas as providências cabíveis contra a atitude isolada de um policial militar. Em pleno século XXI, eu fui vítima de racismo. Obrigado.